Sem dar entrevistas, Lula entrou no auditório acompanhado do governador Wellington Dias sob aplausos e palavras de ordem da militância petista. O primeiro a falar foi o presidente do partido, Pedro Calixto. O encontro, além de reunir petistas e simpatizantes, teve o objetivo de dar continuidade à campanha de implantação do PNE, Plano Nacional de Educação. Cujo marco foi no último dia 14 de agosto, num grande encontro em Brasília. Uma reunião entre políticos, gestores e educadores. No Piauí, o PNE já foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Ele foi um dos mentores do Plano Nacional de Educação e ele está querendo aprofundar esse tema no Instituto Lula, inclusive. Tanto que ele filma tudo, entrevista as pessoas, que depois daí vai sair documentários, né? Para divulgar no Brasil as experiências que dão certo. Então, e para a militância é muito importante porque energiza, né? Todo mundo fica energizado, pronto para o bom combate.